Música Peregrino, o outro é direito a que participa a missa, e o presídio, o Papa Francisco e a Tacitolo, mas que ela resiste a ir a paróquia. Doudal, o público preocupa a registração, com a nova participação, missa e a Tacitolo, e o governo, a parte da igreja, concorda, Peregrino, que participa a missa, precisa resistir a ir a missa. Mas, o vice-coordenador nível alto, a igreja não visita o Papa Francisco, o Padre Guilhermino da Silva, mas que não é a Tacadala, Peregrino, que não consegue resistir, que participa na missa e a Tacitolo, que participa na missa e a Tacitolo, que é a estrada pública, que é a Tacitolo. A registração é uma halona, e o objetivo é que a Comissão Organizadora organiza, coordena, a Saranisira e a Fátima missa, onde a gente vai fazer a missa. Também, a gente vai fazer a missa, a gente vai fazer uma, a gente vai fazer uma rotunda, depois a gente vai fazer a missa, a gente vai fazer a missa, e depois a gente vai fazer a missa, e depois a gente vai fazer a missa. Então, a gente precisa organizá-lo, a gente precisa preparar a missa, a gente precisa ter um número e certeza, onde a Comissão organiza, a gente prepara para a nossa missa. A gente vai fazer a intenção, a gente vai fazer a missa e a Tacitolo. A gente vai fazer a obrigação, a gente vai fazer a missa, e a gente vai fazer a missa na cidade católica. O critério é que a Comissão Organizada é que a registração precisa de cartão eleitoral com certidão, batismo, passaporte, bilhete e identidade. Além de não, a sua vida peregrina é que o Papa Francisco, o governo decide peregrina com a cidade de San Nuno Resenha, o Lima Nuno Resenha, mas ele participa, mas ele participa, mas ele participa, mas ele não garante, mas ele não assegura. Emerência Ana Martins, Agostinho da Costa e Giamen.